Vamos à matéria do Botafogo. Este foi o primeiro treino técnico após o último jogo de sábado em Goiás. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive a primeira final. Domingo que vem, no Estádio Santa Cruz, o Pantera decide a última vaga do Grupo 6 com o rival direto, o Gama de Brasília. Os dois times acumulam 12 pontos, mas o tricolor leva vantagem com o empate. Quem sabe o empate já nos classifica, mas sempre procurando a vitória. Acho que a gente tem feito isso ao longo do campeonato e agora não vai ser diferente, mas sabemos que o empate também nos dá a classificação. Os jogadores estão determinados para definir o futuro do Bota em grande estilo. Nunes garante estar recuperado do machucado no olho para voltar no campo e fazer mais gols. Se a gente não matar, de repente, não jogar o outro, eles podem complicar a gente. Então, é um jogo que a gente vai ter oportunidade e a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que fazer para dar uma tranquilidade lá atrás também. Para chamar o torcedor ao campo, a diretoria realiza uma promoção sustentável. O torcedor traz aqui duas garrafas pet e leva na hora um ingresso. Quem for sócio do clube ganha dois. Um lote de 10 mil entradas está selecionado só para essa iniciativa. Até agora, 3 mil ingressos foram trocados e tem o dobro de garrafas arrecadadas. O botafoguense gostou da ideia e promete lotar o Santa Cruz. Achei interessante, ótimo. Assim, estimula mais os torcedores a vir no estádio, a comparecer e ajudar o Botafogo a passar dessa fase. Todas essas garrafas vão ser destinadas a uma cooperativa aqui de Ribeirão Preto, que nós ainda estamos analisando para qual cooperativa vai, para trazer um bem para a cidade também, porque isso acaba gerando emprego, trazendo renda para a cooperativa. E traz o torcedor para o campo, que é o que a gente espera, né? O Botafogo só é forte com a sua torcida e ela vai fazer a diferença. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.